Olá, o programa em vista, aprendendo com quem faz, inicia mais um programa especial aqui com um serviço importante Para você jovem que completa 18 anos nesse ano, não pode perder esse programa, que você vai saber o porquê de servir o seu glorioso, o nosso glorioso Exército Brasileiro As datas e as implicações legais do não servir também Trazemos aqui aos estúdios da TV Osasco o Tenente Adilson Bezerra de Andrade, que é primeiro tenente Delegado da 3ª Delegacia do Serviço Militar da 4ª CSM, que é Circunscrição do Serviço Militar E acompanhando aqui também nos estúdios, está fora, mas ele está só fisicamente aqui, não está presente Mas ele é um grande auxiliar, o secretário também, chefe do Serviço da Junta Militar de Osasco O secretário direto do delegado é o Francisco Chaga de Lima, um abração Francisco, obrigado também por estar acompanhando E prestando esse serviço tão importante para a nossa cidade Então, Doravante, eu já fui alertado que eu não preciso falar o nome inteiro do senhor É só Tenente Andrade Tenente, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar transmitindo essa informação de suma importante para o cidadão osasquense É um canal que eu já poderia ter aproveitado outras oportunidades, mas acredito que a oportunidade aparece na hora certa E o cidadão, muitas das vezes, desorientado por estar numa situação difícil, mas ao mesmo tempo perto dele a solução e não encontrava Hoje a gente pode levar através do via do canal TV Osasco as informações que for necessário no decorrer desse programa Muito obrigado Tenente, antes de nós começarmos a falar do serviço militar O nosso programa, o senhor sabe, é um programa de empreendedorismo E todos que por aqui passam têm uma história de vida E eu gostaria de iniciar o programa com a sua história de vida De onde é que o senhor vem, qual a sua formação E o que levou a ir, a ter uma... é quase um sacerdócio ir para o exército, não? Com certeza, é A nossa vida dentro do exército, ela é, vamos dizer, costumeira, mas ao mesmo tempo é prazerosa Eu acho que todo pai, toda mãe deveria ter esse prazer de ter um filho e ter passado pelas forças armadas Independente se é exército, marinha, aeronáutico ou outra força Eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci de criado em Duque de Caxias Servi em 80, dei baixo em 81 E como eu vi que o canal mais viável de ter um futuro melhor seria as forças armadas Primeiro pelo dom E hoje eu falo para qualquer um, se eu pudesse entrar no exército eu entraria de novo Sim Voltei em 1984, prestei concurso Fui escolhido para trabalhar na aviação do exército em 85 Estou há 20, fiquei 28 anos só trabalhando com os helicópteros do exército Em Taubaté, na região de São Pedro Aldeia Passei dois anos em Campinas E fui designado para trabalhar na Amazônia Onde a gente vê que realmente a dificuldade lá se faz necessária das forças armadas Tanto na guarnição das nossas fronteiras Como também o apoio que se faz necessário àqueles cidadãos que estão isolados no mundo Estão isolados dentro de uma aldeia Numa tribo que nunca havia um contato com a máquina Um contato com o militar Então existem situações que a gente vive, passa num momento no exército Que aquilo ali serve de ensinamento para a gente Então a sua entrada, vamos dizer assim, a sua entrada na vida profissional Já foi diretamente, serviu o exército e já entrou Já entrou dois anos depois Dois anos Já entrou para o serviço militar Então sua vida profissional foi sempre dedicada ao exército brasileiro Sempre dedicada ao exército brasileiro 90% delas na aviação do exército Que é uma área que hoje em dia é promissor para qualquer região Então eu passo aqui para o jovem de imediato Que tem interesse em ter queda para trabalhar nessa área Aproveita a oportunidade porque o campo de trabalho é grande E o exército dá essa oportunidade para aqueles que querem exercer essa função Para o jovem, tenente, que está nos assistindo Fala da aviação e realmente é uma grande oportunidade Porque se a pessoa, se o jovem de qualquer idade Quiser fazer um curso da aviação vai pagar muito caro E para ter uma qualificação Talvez não seja ainda a qualificação Com todos os pré-requisitos que o exército pode oferecer Então realmente é uma grande oportunidade E o jovem entra de que maneira? Durante o decorrer do ano Final do ano, meado para ano Aparece as oportunidades, o exército divulga As instituições estão abertas para o quadro de oficial Sargento Então essas oportunidades já aparecem Agora no mês de janeiro ou fevereiro, se não me falha a memória Já está aberto para a inscrição para fazer as provas Então qual é o caminho mais fácil do cidadão chegar Ao âmbito da aviação do exército? Existe o sistema de performação O elemento passou e na opção lá ele vai escolher QM técnica ou operacional O que é a QM técnica? É aquele cidadão que ia trabalhar com helicóptero Com computador Que ia trabalhar na parte de medicina Na área técnica Na área operacional É aquele cidadão que gosta de estar na infantaria Na cavalaria Artilharia Ou seja, é o homem de frente de combate Então, quando ele for aproveitado Se ele for aproveitado, nós vamos seleção Lá ele vai ter a opção de escolher Que era o QM técnica Dentro da QM técnica Está lá a vaga de aviação do exército Eu lembro como se fosse hoje Quando eu passei no concurso E um capitão, chamado Capitão Nunes Botou a mão no bolso e falou Ó, invista Porque futuramente Os senhores serão um mecânico da aviação do exército Se passaram 28 anos Eu trabalhei na aviação E hoje eu vejo que realmente É um campo dinâmico Porque além de eu me apresentar como militar Você abre a boca hoje para trabalhar Eu sou mecânico de helicóptero Eu sou inspetor de helicóptero As firmas aqui, principalmente no campo de mar Vai vir buscar você Porque está difícil essa área Então o exército me deu a oportunidade E essa área do exército é muito seletiva Porque a responsabilidade muito grande De formar um cidadão Tão grande a responsabilidade De se manter um helicóptero voando Sim, sim No campo civil Ele não foi aproveitado lá dentro Aqui fora ele vai ser aproveitado com certeza Ou no campo profissional na área de aviação Ou no campo que ele aprendeu lá dentro Porque a vida lá dentro Tem de tudo quanto é tipo Então o cabo e o cidadão É escolher o melhor para ele Mas tenente A sua Como é que foi Em que momento da sua vida No exército Você falou Puxa, eu gosto de voar Eu gosto de estar na Em que momento que foi Da sua vida Essa decisão Olha, em 85 Quando eu falei assim Caramba, eu estou indo para aviação Eu tinha colegas Que não precisavam sentir o cheiro de querosene Começavam a vomitar Passar mal Sim Mas vomitavam Eu digo Como é que pode Hoje eu mesmo estava comentando com o Francisco Como é que eu vou aprender tudo desse helicóptero Mas não adianta O tempo te obriga assim A aprender aquilo ali Se você tem o gosto Tem a queda para coisa Aproveita a oportunidade Porque são coisas que você vai Vai ensinar para você Para o próximo E amanhã quando você se aposentar É o meu caso agora Eu estou com 33 anos de exército A hora que eu quiser falar Chega para mim O meu está garantido Posso trabalhar aqui fora Não vai ser o caso Porque daqui a pouquinho Nós vamos falar Da ida para o alto comando Do tenente Mas É interessante O nosso telespectador O jovem De todas as idades Que nos assistem Que tem aí A exemplo de outras profissões Tem aquela determinação Tem aquela Aquela vontade Tem que saber O que O que quer E está lá batalhando Eu acho que são os principais requisitos É Afimativo Eu lembro como se fosse hoje Que a minha mãe Que já se foi Eu estava estudando Fazendo curso preparatório Para o exército E ela falou Larga essa pipa Vai estudar Que o mundo está te esperando De portas abertas Olha só Que sabedoria E eu guardei aquela ali Até hoje Até me arrepio Quando eu falo Quando eu me lembro dela Ela falava Você estuda Vamos encerrar esse bloco O senhor repetindo essa frase Por favor Larga essa pipa O mundo está te esperando De braços abertas Cabe em você Como vai recepcioná-lo Que legal Bom, nós vamos fazer Um pequeno intervalo agora Vamos voltar já já Falando aí com o Tenente Andrade Que é da Junta Militar É o responsável aqui Pela Junta Militar Daqui a pouquinho nós voltamos Não sai daí Voltamos com o programa em vista Falando hoje com o Tenente Adilson Bezerra de Andrade Que é o primeiro Tenente Delegado da Terceira Delegacia do Serviço Militar Da Quarta CSM Que tem sobre sua jurisdição Também 13 outros municípios aqui na região Mas é importante você telespectador que nos assiste Internauta que nos assiste também Preste bem atenção Porque nós vamos falar de prazos Nós vamos falar das consequências do não servir Das vantagens de servir o Exército Brasileiro Tenente Adilson Vamos começar a falar de prazo Com certeza Quem pode fazer o alistamento Quem deve fazer o alistamento de serviço militar e por quê? Ok, o que é previsto em lei Todo cidadão brasileiro Que no ano que completar 18 anos Independente se é dezembro, se é setembro O prazo dele Dentro dos 18 anos Ele se alista com 18 anos e serve com 19 Qual é esse prazo? A partir do dia 2 de janeiro Até o dia 28 de junho O cidadão tem o prazo para regularizar sua situação Quais as consequências Que pode trazer para o cidadão Que se alistou E que não se alistou A que se alistou? Ele está em dia com o serviço militar obrigatório Quando ele prestar concurso público E passar A grande surpresa dele vai ser Você está em dia com o serviço militar? Estou em dia Ok A firma pode aguardar sabendo que você está em dia Quando o cidadão não se alistou e se alistou fora do prazo Ele perde essa oportunidade Por quê? Vai jogar o que ele tinha que se alistar esse ano Para o próximo ano E a firma não pode esperar o próximo ano Então eu sempre aconselho Peço aos pais, peço às mães, quem são os responsáveis Não deixe extrapolar esse prazo Porque nós temos que fechar o sistema Até o dia 28 de junho Para o cidadão ficar regularizado dentro do sistema militar E as consequências para ele poder assinar ou não assinar uma carteira de trabalho Existe a lei federal Em que hoje em dia o cidadão Que não estiver em dia com obrigação de serviço militar Afirma que for pego Um cidadão que não está em dia Ela ser responsabilizada Tanto em multa E quanto consequência para o que causou para o cidadão Que está trabalhando sem estar em dia com a carteira de serviço Carteira de trabalho Independente da idade, tenente Vamos dizer A gente já imagina que nessa faixa etária de 18 aos 20 anos Que talvez seja um cuidado maior Mas mesmo depois disso a firma fica irregular? Mesmo depois A lei prevê que até a 30 anos de idade Ele ainda pode ser aproveitado A gente tem a consciência De que um cidadão com 30 anos Ele não vai ser útil com a vigoridade Ou o poder físico de um cidadão Com 18, 20 anos Então ele nessa situação O que vai acontecer? Ele vai passar pelo processo de eleição normal Não pense ele porque ele está com 24, 25 anos Que ele não se apresentou Ele vai ser dispensado Não Ele vai passar pelo processo junto com aquele jovem que está lá atrás Perfeito Então as consequências são as mesmas Até 30 anos ele tem a situação de regularizar ele Tanto para esse cidadão que já está mais avançado Que tem a facilidade de viajar para o exterior Na hora de emitir um passaporte Na hora dele acertar a situação dele Que ele vai ver que Poxa, eu não fiz Era para ter feito Aí já é tarde O senhor me contava agora há pouco Que tem casos De pessoas De famílias Que tem um poder aquisitivo Um pouco maior Que tem possibilidade De mandar o filho para fora Do país Para o exterior Para fazer um estágio E não se alistou Não se inscreveu Ele não pode tirar passaporte Não pode A polícia federal A lei federal E junto com a polícia federal Quando o cidadão vai emitir o passaporte Um dos itens que mais cobrado É a obrigação do serviço militar E geralmente já chegam lá de passagem comprada E quer que as coisas sejam resolvidas de imediato Eu na função de delegado Eu viso facilitar Mas tem coisa que não dá para ser ontem Tem que jogar no sistema Tem que verificar realmente se a cidade está ok Se tem condições Se ele está fora da fase de alistamento Você pode ser aproveitador ou não Tudo isso influencia Mas o pai ou a mãe Que quer mandá-lo para o exterior Para fazer um curso de aproveitamento Línguas Outras funções Isso prejudica o próprio cidadão Então quando eu vou fazer o juramento Serviço militar Que dão a oportunidade de eu falar Eu sempre solicito aos pais Não deixem atrasar o alistamento Serviço militar É benefício para o cidadão E é benefício para a nação Porque vai contar com aquele efetivo E ele pode trabalhar tranquilo Sabendo que está em dia com o serviço militar Então só para recordar De 2 de janeiro 28 de junho 28 de junho O prazo de alistamento É o prazo de alistamento Se passou essa data Tem que pagar multa Existe uma multa pequenininha Que é simbólica É simbólica Tanto para o cidadão que nasceu no ano de 1996 Quanto para os anos anteriores Sim Porque geralmente a mídia Ela cai em cima desse período aí Você que nasceu no ano de 1996 Ou anos anteriores Apresente-se a junta de serviço militar Mais próxima de sua cidade No caso da gente Estamos ali na rua Melvin Jones No centro de Osasco Número 161 Em cima é a delegacia Embaixo é a junta Então cidadão Que não se apresentou Está em tempo Desde o dia 2 Estamos aguardando você por lá Muito bem Tenente Com certeza Deve ter O senhor já Faz esse trabalho Há um bom tempo Proximamente Aí no início do ano Deve Deve deixar A delegacia Também Para ocupar Um posto No alto comando Lá do Do exército Lá no Ibirapuera É Então o senhor já deve ter passado Junto lá com O Chico Lima Casos muito engraçados Engraçados e aprendizados E aprendizados Conta um desses Para nós Ficarmos Só para ficar Quebrar um pouco Essa rigidez do exército Eu vou contar um caso Que muitas das vezes A gente tirou aprendizado Através das nossas dificuldades Sim É Um caso que aconteceu Em Alphaville 10 Um cidadão De vigor físico Avantajado Forte Atleta do exército Ex-atleta do exército Recebi a informação De que ele Nós precisávamos lá Fazer o CDI dele Certificar a dispensa De incorporação Porque ele Queria entrar no exército Mas Não conseguiu ser aproveitado Sim E aí Tamanhã foi uma surpresa Quando a secretária De Santana De Parnambi Llegou para mim Falei Nós vamos lá Não tem problema Cheguei lá O cidadão Recebeu a seguinte ordem No médico Na quinta-feira Temos que cortar Os dois braços E as tuas duas pernas Nossa mãe E foi trocado E foi cortado Eu falei Como? Acidente de carro? Não Ele estava fazendo tratamento Do canal do dente A bactéria Entrou pelo canal do dente Foi para a corrente sanguínea E graças a oportunidade De família Eles tinham poder aquisitivo Suficiente Para enviá-los Para os Estados Unidos Chegar nos Estados Unidos Foi cortado Os dois braços E as duas pernas Nossa mãe Aproveitaram os nervos Fizeram implante Das mãos E dos pés E até aí Tamanhã para mim Foi uma surpresa A hora que eu entrei Na casa dele Tava de costas Para mim E a mãe falou assim O delegado está chegando Eu falei É, eu vou tirar o digital Eu vou embora Paulo, quando ele entrou Quando eu entrei Que ele virou de frente Para mim Que eu olhei E falei Como é que eu vou tirar O digital desse rapaz Ele levantou, Paulo Com as duas perninhas Dois mãozinhas Meteu a mãozinha Assim no bolso Falei Onde é que eu assino? Pegou a canetinha Assinou Sim E ele disse para mim Assim com as palavras Senta aí Que eu vou te Falar o que aconteceu comigo Eu na minha humildade Que minha mãe me ensinou Seja humilde com quem for Sim Dali eu tirei Um grande aprendizado Da minha vida Que Seja o pobre Seja o rico As causas E as consequências Estão presentes No nosso dia a dia Sim E ele falou para mim Delegado A minha família Hoje tem um poder aquisitivo Para passar Para o que eu estou passando Dirijo Faço a minha natação Vou e volto A hora que eu quiser Para os Estados Unidos Porque eles me deram condições Agora o senhor imagina Se fosse uma família Eu poderia aquisitivo baixíssimo Sim O que aconteceria com o pai Com a mãe Com os irmãos Eu ia passar dificuldade Não é? Com certeza Então eu vejo Eu tiro o proveito aí Em que? Ora A gente está com dor de dente A gente reclama É verdade Nossa conta no banco Está estourando A gente já fica preocupado A gente está com problema Com o irmão Ora A gente já vê o problema Que o nosso problema é grande Agora me diz E um cidadão desse? É verdade Então a gente aproveita O ensinamento Em cima dessas coisas Para ver que a gente Está com os mínimos Dos problemas É verdade Bom Tenente Nós vamos fazer Mais um pequeno intervalo E vamos voltar Já já Não saia daí O Invista Continua falando Com o Tenente Andrade E no próximo bloco Nós continuamos Falando ainda Sobre serviço militar E outros projetos Daqui a pouquinho Voltamos 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 com o programa Invista Falando hoje Com o Tenente Adilson Bezerra de Andrade O primeiro tenente Delegado Da terceira delegacia De serviço militar Da quarta Da CSM Tenente Nós falamos aí Um pouco Das suas origens Do trabalho Antes de falarmos Agora Dos projetos Queria saber Qual a área De abrangência O senhor me passou Aqui que são Treze cidades Que eu vou Falar rapidamente Em Buguaçu Itapicerica Joquitiba Embudazarte São Lourenço Da Serra Osasco Jandira Carapicui Baruiri Tapevi Cotia Taboão da Serra E Santana Do Parnaíba Desses São Oito Municípios Que são Tributáveis E cinco Que são Não Tributáveis Queria que o senhor Explicasse isso Para a gente Para ficar mais claro Ok A diferença Entre município Tributável E não Tributável É o seguinte As cidades De difícil Locomoção Para o jovem O exército Visa muito O deslocamento Que até influencia Na aprendizagem Do jovem Todo dia Para casa Disparar um pouco Em vez de ficar Naquela instrução Vida de quartel Então o deslocamento Influencia muito Nesse cidadão Casa Quartel Quartel Casa No começo Tudo é novidade Mas depois Fica cansativo Então a fim De evitar De ele ser excluído A bem da disciplina Por falta ao quartel Ou por indisciplina Então o exército A instituição federal Verifica qual é o município De dificuldade de acesso De número de jovens Que é pouquíssimo Não é viável Aproveitar um jovem Desse para o exército Porque vai trazer Consequências Indesejáveis para ele Para o exército E só vai trazer problemas Tenente A gente percebe Na sua fala Sempre uma Sempre uma preocupação social Se o jovem Se o jovem A família De uma maneira geral Tiver algum problema Com o jovem Servir Ele deve procurar A junta Para explicar o problema Para o delegado E tem a possibilidade Talvez até De ele nem servir Com certeza Quando o cidadão Vai se alistar Ele tem Uma entrevista A ser realizada Quando ele chega Logo na junta Sim Como já houve casos De as pessoas Se passarem Por ser um tipo De pessoa E na realidade Era outra Então Nessa entrevista A gente percebe Se o alimento Precisa realmente Daquele apoio Ou se ele está Querendo se passar Para ser dispensado Ou até mesmo Ele quer servir E tem um problema Médico que esconde Então Esse lado social Muitas das vezes O pai pensa Ah O exército Vai te dar jeito Não é bem assim Por quê? Quem vai passar Dificuldade lá Dentro do quartel O pai chega E eu falo Eu quero que o meu filho sirva Mas a dificuldade De quem vai passar Lá dentro É ele Então se ele não tiver A vocação Não tiver queda Para aquilo que ele quer Obviamente ele vai ser excluído Da bem da disciplina Por quê? Não é dele Trabalhando Eu estou aqui Porque minha mãe pediu Estou atendendo O pedido do meu pai Da minha mãe Então não é assim Então a primeira coisa Que eu faço O pai chegar lá E falar Eu quero dispensar meu filho Eu chamo o filho E pergunto Você tem interesse Servir? Sim ou não? Sim Se sim Por quê? Ah, porque eu gosto Porque eu quero Tudo bem Uma linha de ação Não, eu não quero servir Por quê? Porque eu não quero ver isso Não quero passar por aquilo Então são consequências Independente disso ou não Quando a gente coloca no sistema O sistema seleciona Um cidadão de porte físico Avantajado Tem o segundo grau Então tem conhecimento técnico A família de boa índole Então até na própria seleção Quando ele vai Ele vai já estar No quartel designado Ele vai estar infiltrado Ali entre eles O pessoal da polícia civil Que é aquele cidadão Que desde pequeno Vem dentro do problema E lá no meio dos outros Ele vai ser identificado Ó, aquele cidadão De camisa vermelha Já tem duas passagens Então esse cidadão Não é que a gente vai discriminá-lo Mas a gente vai tentar evitar Ter um cuidado maior com ele Um cuidado maior com ele Porque não podemos Um cidadão desse Só porque ele está Numa fase dessa Que a gente entende Que é a fase Que os jovens acham Que é dono do mundo Vai descartá-lo Negativo, pelo contrário Nós temos que doutriná-lo Para mostrar para ele Que a vida Está esperando ele Não é que o exército Vai dar jeito Mas vai mostrar para ele Que a dificuldade aparece Então se ele se entregar A primeira obstáculo Ele vai ser derrotado Na primeira luta Então a gente procura Sempre fazer esse tipo De seleção Para ele não cair Em uma situação Que depois Não pode retornar O exército Dá as armas Para lutar Mas o cidadão Tem que estar disposto A lutar Perfeito A gente tira a aprendizagem Em cima disso aí Perfeito Comandante Tem uma Tem uma Uma não Duas propostas suas Que eu sei que ainda Ainda não foi possível Ser realizada Mas que são ideias Que tem uma ideia Que é a implantação A ideia da subdivisão Da junta militar Em duas sessões Zona Norte e Zona Sul E eu queria que você falasse Um pouquinho Sobre a sua ideia Do colégio militar Onde seria E por que a importância Desse colégio Eu vejo o seguinte Tudo que você investe Num município Numa cidade Aquilo ali Traz retorno De imediato Para o cidadão Principalmente na área de São Paulo Onde a tecnologia Onde a tecnologia Está às portas Qualquer lugar do Brasil Quando você falar Chegou um lápis Que o lápis Escreve sozinho Saiu de onde? São Paulo Então se você criar Um colégio militar Em Osasco Quem vai ser beneficiado Com isso? O cidadão O exército brasileiro Os poderes aquisitivos Que tem seus filhos Que vê de estar estudando Em escola Particulares Colocar no colégio militar Para que amanhã Tenha um oficial do exército Prepare ele Para um concurso público E outros caminhos Que se abrirão Mediante oportunidade Porque o colégio militar Dá Abre as portas Sim Então isso só é benéfico Para o cidadão Só é benéfico Para a cidade Então solicito aqui A oportunidade Ao senhor prefeito Que Dentro das condições Já existe um local Em Quitaúno Que está desativado Pelo exército Mas poderia ser aproveitado Para criar Esse colégio militar De Osasco Além de ser conhecido O Brasil inteiro Outros Povos Outras descendências Virão para cá Porque Sabe que aqui está A tecnologia de ponta Muito bem E o outro projeto Seria a divisão da junta Osasco está crescendo E cresce E cresce E cresce Então A junta de Osasco Está ficando apertada Então a minha ideia Para o próximo delegado É deixar ele já Em condições De solicitar a divisão Do prefeito Na junta Setor norte Setor sul Facilita o deslocamento Do cidadão Muito bem Tenente Infelizmente o nosso tempo É apertado Já estamos chegando No finalzinho Mas antes disso Eu quero agradecer A todas as TVs As co-irmãs Que retransmitem O nosso programa Em todo o estado De São Paulo São mais de 50 canais Que retransmitem O nosso programa Nosso muito obrigado E agradecer Mais uma vez Aqui Em primeiro lugar Ao tenente Ter vindo Ao exército Ter permitido A sua vinda Agradecer também A homenagem Que recebi Merecida No ano Já faz Alguns anos 2009 Do exército Por serviços Que a gente Prestou Enquanto Participava Da associação Comercial E deixar aí Os instantes Finais Então Para sua despedida Do nosso público Eu gostaria De deixar aberto Que tudo o que eu fiz Foi em prol Do município E também Diante da oportunidade De estar transferido Para a região militar Uma função Que também Requer muito Jogo de cintura Porque é Uma função nova E só fui escolhido Para lá Porque demonstrei Que tem as qualidades Necessárias Para desempenhar a função E deixar em aberto Para o delegado Que está chegando Desejar para ele A felicidade E mostrar para ele Que o trabalho É recompensador Não monetariamente Não financeiramente Mas sim O lado social De você fazer o bem Para o próximo Isso Você dormir tranquilo Saber que ajudou o próximo Sem visar Garantias Melhorias Para o que você fez O bem para o próximo Eu acho que as coisas Por aí Desejo para ele felicidade Subtenente Sena Que está chegando Que ele seja Mais um continuador Da minha missão Que eu fiz aqui Agradecer o prefeito Sim Que fez uma grande obra De reforma Na junta Na delegacia Sem apoio dele Não tínhamos conseguido Cabe aqui juntar E falar sobre Ele que é o presidente Da junta Do serviço militar Me deu o apoio necessário Hoje qualquer um Que entra na delegacia Na junta Verifica que houve Uma transformação Eu agradeço De ele a oportunidade O meu comandante Coronel Fernando Que também me deu O apoio livre Abrito De decidir as coisas Da maneira que eu achasse Fosse melhor Isso é bom para o cidadão Isso é bom para mim E tocar em frente Esperar ver qual é a próxima missão Muito bem Tenente Muito obrigado Em nome da TV Osasco Em nome da cidade de Osasco Mas eu agradeço Em primeiro lugar A Deus Que permite Sempre estarmos aqui Conversando com você O Invista Vai ficando por aqui Um grande abraço Continue na programação local Da sua cidade Tchau Tchau